Essa música é em parceria com a Solange, a Zé, da Fela Negra, que é a música que chama-se a pena no Poetá. Estica as mãos, estica a mostrar o som de vagar, falar em prisões, sem nem resposta. Poemação, via do sangue, retalhos da Roma. Sim, como bolhas de água, são frangados juntos, eram uns de pipoca, sal do campo, por militação. Poemação, via do sangue, retalhos da Roma. 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 Se morre hoje, acorda-se amanhã, que liga agora. Poemação, via do sangue, retalhos da Roma. 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 E até o lado de baixo, no lugar do sol Viva os meus corações Trabalhar o amor, a emoção 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 Trabalhar o amor, a emoção